O Negei de Campos Barreiros, ele tem como desafio discutir questões sobre opressão à mulher, opressão à população LGBTQIA+, em uma região, uma zona rural, onde é muito difícil trazer essas discussões entre família e amigos. Então, no campus IFPE, nós, como núcleo de estudo, tentamos incentivar tanto atividades como discussões, formação, no sentido de que essas questões não sejam tabus. Então, convidamos, inclusive, não só os nossos alunos, mas a comunidade externa e servidores para discussões como a Mesa Redonda, que ocorreu em abril, sobre a violência à mulher e os movimentos sociais. E agora, no início do semestre, do próximo semestre, teremos uma atividade que tratará sobre a saúde da população LGBTQIA+. Então, acreditamos que o IFPE seja um espaço que deva promover esse tipo de discussão, não somente no NEGED, inclusive temos um projeto, enquanto NEGED e NEABI, um projeto internúcleo, com o Cine Carimã, que traz como Cine Debates as discussões acerca destas questões que tanto são danosas, não somente para os nossos alunos, mas para a comunidade de forma geral. Legenda Adriana Zanotto